Bom, nós tínhamos uma área, nós já temos um pronto atendimento, mas nós tínhamos uma área física muito ruim. Então nós já tínhamos os equipamentos todos, mas agora nós estamos, além de comprar novos equipamentos, nós temos uma área física agora adequada para a execução dos nossos serviços de pronto atendimento. E dentro dessa saúde suplementar, qualquer tipo de atendimento? Qualquer tipo de atendimento na área de média complexidade. Nós estamos agora trabalhando nas próximas semanas, nos próximos meses, para entrar no nosso hospital no serviço de medicina nuclear, de hemodinâmica, já sonhando no futuro breve com cirurgias endovasculares, com neuroradiologia e com cirurgia cardíaca. Mas isso aí é o futuro. Estamos preparando primeiro o pronto atendimento, depois nós temos que fazer um novo centro cirúrgico, talvez para o próximo ano, os próximos dois anos, para que possamos sonhar até a conclusão da complexidade com a cirurgia cardíaca. E quantos profissionais vão trabalhar aqui? Nesse futuro? No pronto atendimento? No pronto atendimento nós temos uma equipe, entre enfermeiros, técnicos, médicos, nós temos envolvidos mais de 50 pessoas.